Suplementos para emagrecer. Quais eu devo tomar? Eu tenho que tomar suplementos? Fala aí nos sócios, beleza? Prazer, eu me chamo Matheus Sócio. Já emagreci mais de 90 quilos somente com dieta, academia e suplementação. E hoje, como chegou a minha caixinha da Growth, né? Eu vou mostrar pra vocês o que é o suplemento que eu uso pra o meu processo de emagrecimento. Basicamente, eu sempre tomei esses suplementos aqui. Veio mais coisas além de suplementos, como roupa, isso que eu mostro depois pra vocês. Então, daqui a pouco eu mostro. Bom, cara, o primeiro suplemento que nunca faltou na minha dieta foi a creatina. E o porquê da creatina? A creatina tem diversos benefícios, como a recuperação muscular. Ela te ajuda a ficar mais forte também e a desenvolver melhor a musculatura, além de vários outros benefícios. Cara, isso aqui é o melhor suplemento que você vai poder tomar. Invista sem medo nisso aqui. Não tenha essa de, ai, mas eu vou ficar inchado, eu vou ficar retigo. Não, cara, a creatina não faz isso, são mitos. Outro suplemento que eu tomo bastante é a vitamina D Ultra 2000. Como eu não tomo muito sol, por conta de eu trabalhar home office, pra mim, ela ajuda bastante, me ajuda a repor. O óleo de peixe, que é um anti-inflamatório, cara. Isso aqui é um anti-inflamatório. E também ele é uma gordura boa, então é muito bom tomar isso aqui também. Isso aqui eu tô tomando a melatonina pra dormir. Se você não sabe, cara, pra você dormir bem, você tem que dormir cedo, dormir 7 horas e conseguir dormir muito bem. Porque ajuda muito no emagrecimento. A parte do sono é muito importante. Eu também tomo o NAC, esse aqui, ele ajuda a você a respirar melhor. Ele troca as células do seu pulmão, que estão danificadas, entre aspas, e faz você respirar melhor. Cara, isso aqui é muito bom mesmo. Tipo assim, imagina que você tá treinando ali, você tá fadigando, você tá bufando. Ele te ajuda a não bufar tanto, a conseguir ter mais essa respiração controlada, cara. O NAC é muito bom. Outro que eu tô tomando também, esse aqui é difícil de pronunciar o nome, é o transreveratrol. A função dele é trocar o colesterol ruim pelo colesterol bom do nosso corpo. Então eu tomo ele também. E o que não pode faltar, como sempre, numa dietinha, é o meu Whey Protein. Cara, o meu Whey Protein, esse aqui é de sabor, deixa eu confirmar aqui, chocolate milkshake. Então, isso aqui é uma fonte de proteína gigantesca, velho. E esse é o combo que eu tô usando, além do Hot, que é o termogênico da Growth, mas eu já tenho ele ali. Só que ele não tá na caixinha da Growth e não veio pra mim dessa vez. Mas isso aqui, cara, isso aqui é fonte de proteína. Cara, isso aqui também é... Isso aqui, isso aqui, não podem faltar numa dieta de quem tá emagrecendo. Não tenha medo de tomar suplemento achando que você vai engordar. Você não vai engordar. Isso aqui vai te ajudar a ganhar uma massa magra gigantesca, cara. Além de ele ter várias outras coisas, além de proteína, tem... Cara, é muita coisa, bicho. Deixa eu tender aqui pra vocês, ó. Tem alanina, valanina, leucenina, tirosina. Cara, é muita coisa. Os aminoácidos, no caso, né? E pra quem tem intolerância à lactose e à glúten, tem os outros Whey's no site da Growth, tá? É o Soy Whey, o Whey isolado, pra quem tem intolerância à lactose. E, cara, agora sim, eu vou mostrar pra vocês o que veio com a caixa. Eu pedi essa barrinha de proteína, porque como às vezes eu tô na correria, eu gosto bastante de comer essa barrinha. Isso aqui, pra mim, é uma coisa que nunca pode faltar também, velho. Ketchup zero, mano. O ketchup zero, ele não tem caloria, tem zero adição de açúcar e ele é um molho de tomate. Então, isso aqui ajuda bastante, porque, imagina, você tá comendo ovo todo dia, cara. Você joga ali o ketchupzinho, meu amigo, isso aqui salva. E aí, cara, depois eu pedi mais roupa mesmo, ó. Pedi um short e pedi uma outra camiseta aqui, cara. Essa camiseta é bem legal. Mas, basicamente, é isso, cara. Se você tá procurando um suplemento pra emagrecer, então o que você vai ter que investir? Na creatina, o Whey Protein, no Sleep pra dormir, que é o de melatonina. E também no anti-inflamatório, que é o óleo de peixe, um cúrcuma longa. Então, invista, cara, e toma, porque vai ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Valeu? E se você tá querendo todos esses produtos com preço direto da fábrica e até 14% de desconto, cara, Clica no link aqui abaixo, utilize o cupom SÓCIO, que você me ajuda muito. E você consegue um desconto gigante. Pra você ter ideia, a creatina sai por R$100. O Whey Protein, cara, de 1kg, R$99,90. Ou seja, você paga R$1 a cada 100g, cara. Então, tipo assim, é muita coisa, velho. Bora que bora, galera. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo como esse, deixa o like aqui e compartilha esse vídeo com o amigo que tá no processo de emagrecimento. Valeu?